What's up, galera? Tudo bem com vocês? Se eu tenho esse cara de cansado, é porque ontem eu fui para uma festa com mais de 2 milhões de brasileiros. Sim, isso não foi o Brasil. Isso foi nos Estados Unidos, Nova York. Eu postei no Stories. Galera, onde eu estou? Ai, Tim, você voltou para o Brasil? Você está na Avenida Paulista? Não, isso foi Nova York. Tem noção de quanta gente é 2 milhões de pessoas em uma sexta avenida? Tipo, se você é daqui, você passa todo dia essa avenida, mas um dia por ano, essa avenida vira um bloco de carnaval. É incrível. Bugando ainda. Mas essa festa não é nova para mim. Eu conheço essa festa desde 2012. Essa festa tem um lugar muito importante de minha história de aprender sobre a cultura brasileira e sobre Brasil e português, porque eu aprendi tudo aqui. Eu nunca fui para o Brasil quando eu comecei a aprender português. E eu fui para o Brasil só em 2017. Então, quando eu cheguei no Brasil, já senti que eu conheci a cultura brasileira. Já falava português, já me interagi com muitos brasileiros. Ontem decidi levar meu primo, porque ele não tem muito contato com a cultura brasileira. So, galera, tudo bem com vocês? Estou aqui em Brazilian Day. É uma festa que comemora a cultura brasileira aqui em Nova Iorque. Estou aqui com meu primo, eu levei ele. Ele não sabe nada do Brasil, mas ele vai saber. Porque aqui chega mais que um milhão de brasileiros. Então, a gente vai ver. Está acabando. Eu cheguei meio... Eu trazei um pouco, porque estou um pouco atrasado. Mas vamos ver se ainda tem festa. É, beleza. Eu sempre gosto de mostrar. Isso é um dos objetivos de meu canal. Meu canal é mostrar o Brasil para os gringos. Tipo, eu amo quando estou no Brasil. Eu estou no rosto, um gringo chega. Especialmente se é americano. Eu gosto do meu favor. Ei, cara, vem comigo. Eu vou te mostrar. Vou te mostrar o Brasil. Porque o Brasil é bom demais. Você vai saber. Nova Iorque é bem bacana. Porque tem pessoas de todas as partes, todas as classes. Tem o imigrante, tem o executivo. Porque muitas pessoas foram transferidas aqui de um banco. Também tem muitas pessoas que trabalham na construção. Trabalham no restaurante. Trabalham como faxineira. Também tem as au pairs. Tipo, elas têm um lugar marcante na minha história de aprender português. Elas au pair é tipo um babá, tipo de intercâmbio. Elas querem aprender inglês. Elas viajaram para os Estados Unidos. Ficaram como uma host family. É uma troca de cultura. E eles cuidam dos nenéns. Acho que é um jeito legal. Tipo, viajar. Olha quem cantou. Jorge, Matheus, Simonice e Mara e a Loki. Nossa, imagina essa line. Foi incrível. Olha quando a gente chega no seu camarote. Estou aqui na minha camarote. Só que não estamos na pista aqui. Mas olha só. Terry, o que você acha do que está acontecendo? Muito bem. Muito bem. Ele gosta de câmera. Eu acho que a gente deve ter convidado a gente para camarote. Essa festa está rolando em frente de minha casa. Eu estou frequentando essa festa faz, tipo, não sei, sete anos? E nem me convidaram para camarote. Mas, na verdade, eu gostei da pista. Eu gostei de interagir com a galera. Isso é uma parte que eu mais gosto. Eu fiquei, tipo, bugando quantas pessoas me reconheceram. Tipo, nunca vi nada, nem no Brasil, eu vi nada como isso, tipo, isso na minha vida. Pessoas contando histórias, como ajudou eles a aprender inglês. Como ajudou, tipo, acostumar com a cultura americana. E também, agora estou ajudando um pouco com os namoros, né? Porque uma brasileira fala Hey, honey, amor, isso é... This is the guy, os videos I showed you. Foi um canadense. E ele... Eu fiz um video como namorar brasileiros, em inglês. E ele assistiu o video. Até gringos estão me conhecendo agora, né? Que bacana. Mas eu falei Então, você pediu namoro? Ele falou Não, ainda não. Mas tudo bem. A gente vai chegar lá. Brasileiros que moram aqui Algumas comunidades bem grandes em Nova York. Tipo, um sendo Queens, que é a história. E é Norcão, que na verdade fica em New Jersey. Mas é um bairro chamado Ironbound. Então, só tem brasileiros. Eu já fiz bastantes vídeos lá. Porque Norcão, na verdade, Norcão foi... Também tem um Brazilian Day. Que eu vou, parece... Que cai no dia da independência, acho. Que eu fui nessa Brazilian Day. Na verdade, eu fui com esse mesmo primo. A gente foi pra comer churrasco. E tava rolando Brazilian Day em Norcão. Nem sabia. Então, eu fui pra essa festa. Eu conheci uma menina. Ela me levou pra uma outra festa. Dia seguinte, em Nova York. Onde eu encontrei um grupo de brasileiros Que viram meus amigos. Eles me levaram pra lá. Eu tava mais baladeira nessa época. Agora eu tô mais barzinho, né? Quando eu comecei a ficar muito cheio no Brasil Day, Eu busquei abrigo num bar. Tipo, quando eu acho abrigo num bar, Esquece. Já vai tocar Sofrência. Já era. Nova York tá virando bem brasileiro agora. Sofrência, na verdade, é quem escuta eu cantando. Só queria mostrar quantos brasileiros tem nos Estados Unidos Que talvez não recebem a atenção que merecem aqui nos Estados Unidos. Mas quando ele está lá, Primeiro contato com gringo, cultura brasileira, É sempre uma coisa... Uau! Isso existe? Eu nem sabia que isso existe. É viciante, né? É uma aldeia do samba. Quando o gringo conhece o Brasil, Ele nunca mais quer voltar pra outra jeito de viver. Porque o Brasil é bom demais da conta só. Meu primo fica real assim. Ele estava muito tímido no início. Mas ele começa a ficar... Nossa! Nossa! Só tem mulher bonita! Só tem mulher... Parabéns pra vocês, né? Acho que pessoas na minha família não tem noção do que eu faço, né? Oh, you make videos. Você faz videos. Então, que eu assim. Mas quando pessoas começam... Ah, Tim! Você é Tim! Você é Tim! Ele fica... What are you? What? Who are you? Quem é você? Até minha opinião falou isso. Mas eu só queria agradecer tanto carinho que recebi. Vocês que me motivam a fazer esses videos. Tipo, receber comentários é super, super legal. Eu amo. Mas ver pessoas personalmente contando essas histórias... É bom demais. Eu fico impressionado com o inglês de vocês. Muitas pessoas estavam falando comigo em inglês. Mas se você ainda está no nível basicão, eu estou abrindo um curso de inglês. Agora está rolando o grupo de WhatsApp. Estou explicando direitinho como vai funcionar esse curso de inglês. Que é bem, bem bacana. Porque eu acho que inglês... Se você está aqui, você vai precisar de inglês. E no link abaixo... Então, a gente vai trocar ideias sobre como vai funcionar esse curso. Você pode ter aulas ao vivo comigo. Vai ser muito bacana. Nossa, feliz Brazilian Day para todos que estiveram lá. Muito obrigado por te ver. E te vejo na próxima. Brazilian Day, com certeza. Se Deus quiser. Até mais. Peace!